A polícia militar aumentou em 10% o efetivo entre a sexta e a terça-feira de carnaval A medida visava ampliar a segurança dos foliões e da população Mostra que a dedicação de toda a instituição que não concedeu férias aos policiais militares nessa época que o evento foi com muita segurança agradecer a sociedade pelo comprometimento, com a responsabilidade ao participar desses eventos ajudando assim a todos em um carnaval mais seguro na região da zona da mata Os dados apresentados mostraram uma redução de 41% nos crimes violentos na 4ª região da polícia militar em comparação ao período do carnaval no ano passado Este ano foram 42 registros, 6 pessoas foram assassinadas Eram ocorrências em que vizinhos já se conheciam, já tinham desavenças Pessoas que já tinham passagens, várias passagens pela polícia Pessoas que já foram presas várias vezes E não tinham ligação com blocos, com desfiles, com o evento carnavalesco em si E sim uma animosidade anterior Nos blocos de carnaval e no entorno das festas, os militares apreenderam armas e drogas Foram registradas 10 ocorrências de apreensão de arma de fogo e 33 de tráfico de drogas É muito importante fazer um chamamento para todos Que quando o policial militar efetua uma abordagem policial O objetivo naquele sentido, naquela ocasião É justamente de dar mais segurança Identificar aquelas pessoas que podem estar levando alguma insegurança naquele evento Então a polícia militar intensificou essas abordagens Logrando êxito na apreensão de drogas, na apreensão de armas Que podem ser usados e seriam utilizados durante os eventos carnavalescos Brigas e disparos de arma de fogo foram registradas pela polícia Algumas em blocos irregulares A polícia militar, identificando essas situações, vai intervir imediatamente Ela não aceita e não tolera esses tipos de agressões realizadas durante esses festejos Identificando vítimas, autores, testemunhas As providências são tomadas de acordo com a lei Valenciais A-Lesson 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 A-Lesson